Na Voz da Consciência de hoje, nosso programa do Mês da Consciência Negra, a gente conversa com Alberto Pitta, esse artista visual, elegantemente sofisticado, que é criador do cortejo afro. Ele é hoje o grande responsável pela beleza plástico-estética do Carnaval de Salvador. Você consegue entender dessa visão que nós que chegamos de fora temos em relação à Bahia, em relação a Salvador? Com certeza, porque na verdade é uma África Bahia, é um lugar de encontros com a identidade, mesmo sendo uma África forjada nas pranchetas do imaginário. Porque a Bahia é uma Bahia inventada em algum momento. É uma Bahia recriada, repensada esteticamente. E isso, sobretudo, a partir da primeira metade da década de 1970, com o surgimento do Ilé Agui. Talvez um pouco antes, com os blocos de categoria indígenas, que faziam o Carnaval de Salvador, e que ali era a oportunidade dos pretos jovens dos bairros populares participarem do Carnaval, através dos blocos de índios, que começam, inclusive, com o Cacique do Garcia e depois vêm os outros blocos. Vêm o Apache do Tororó, os Comanches, Cheyenne, Cio. Você veja que são nomes de tribos americanos, inclusive, justamente pela influência do cinema no Carnaval da Bahia. Como entender essa Salvador, que tem esse olhar preconceituoso, e as religiões de matriz africanas? Como é isso? Como é conviver com isso? É a questão mesmo de resistir. Um povo que viu a crueldade bem de frente, ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente, como diz Caetano, nós somos sobreviventes desse navio. E se você chega nesse lugar, o mínimo que você pode fazer é buscar transformar. Daí essa questão da estética, de assumir as cores dos panos que nos representam. Esses panos. Se você chega num lugar desse e vê essa cenografia, isso é impensável na década de 1970. É uma forma de educação transversalizada. Porque os panos dos blocos afros, eles contam histórias, todo ano. Então é uma forma da gente, do povo, também ter acesso. Blocos afros, eles começaram a ganhar o Brasil. Ganhar o Brasil. Sim, o Maranhão tem bloco afro. Rio de Janeiro tem. São Paulo tem. O que você acha, por exemplo, de pessoas que só conseguem enxergar o lado da festa, do que hoje não é somente o 20 de novembro, mas praticamente o mês. Sim, mas eu acho que a gente vive isso o ano inteiro. Se você pensar o 2 de julho, que é a festa da independência da Bahia, é uma festa eminentemente negra. Aí você vem para o mês de setembro, 27 de setembro é Cosme Damião. Cosme Damião. Então os terrestres de candomblé oferecem a comida. A comida do povo de santo. Tudo isso são pequenos códigos que vai formando uma personalidade estética desse lugar. Independente de cor, mas todos sabem que isso são manifestações de resistência negra. Eu sou um sonhador, eu sou um otimista. Eu creio que não cabe mais o discurso de que está tudo ruim, tudo ruim, tudo terra arrasada. Eu acho que a gente já venceu grandes obstáculos, mas é preciso que nós possamos reivindicar mais condições para que cheguem personalidades negras em vários grandes setores da sociedade. Eu enxergo isso, você também vê isso? Também, na verdade é uma grita. Você não pode esperar que um país de 500 anos que ainda cheira a escravidão vá de uma hora para outra abrir mão dessas coisas. Um país que toda a sua história é justamente calcada na questão do racismo. Ele não pode de uma hora para outra mudar. Mas eu acho que já avançamos muito nisso, porque é difícil mesmo. É difícil, é um racismo estrutural, então está em tudo. As religiões de matriz africana, elas, no meu ver, elas são grandes responsáveis por esse instrumento de mudança. Na verdade, o candomblé existe e resiste até hoje justamente pela sua autonomia. Então tem a autonomia da casa, a autonomia do Pai de Santo, a autonomia da Ialorixá. O candomblé é autônomo. Cada casa tem a sua forma de se manifestar, de fazer o seu axé. E a sapiência de também trazer os não-negros. Então tem terreiros que, por exemplo, Jorge Amado ajudou muito. Que Pierre Verger também. Então são os não-negros ali, presentes nesse lugar e sendo acolhidos. Porque os terreiros de candomblé são espaços de acolhimento. Tem uma juventude, eu gosto de sempre falar dessa questão, desse vier da juventude, né? Nos bairros populares, periféricos, fazendo coisas, produzindo, entendeu? Quer seja na área de novas tecnologias, do design, da moda, do audiovisual, do teatro. Tem uma gente gritando aí. Então essa estética inventada baiana é justamente isso. É assumir esse lugar. Fora a África, é na Bahia que a gente se encontra. E é a oportunidade do Brasil se mostrar enquanto Brasil. Aí é aí onde ele tem que se assumir. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está. Não sou eu quem lá está.